Então o Ozzy assumiu uma posição mais séria no início dos anos 90, já preparou ele pra aquela mudança brusca que ia ter na indústria lá em 94, 95, assim. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias como interpreto a intenção subjetiva do artista. Semana passada falamos de Ozzy Osbourne com No More Tears, um dos meus discos favoritos de todos os tempos e que fez parte da minha formação guitarrística, né? Zach Wilde estreando nesse disco, absolutamente destruindo nas guitarras. Um trabalho excelente. Aqui a gente tem um Ozzy sério, sem palhaçada, sem fantasia de monstro, né? Como eu falei. E pretendo falar também no vídeo que eu gravei com o Rodrigo. Provavelmente, provavelmente já deve estar no ar no momento que esse vídeo aqui for pro ar. Mas aqui tem uma coisa que eu não falei quando eu falei sobre No More Tears. É que tanto Mama e Coming Home como Hellraiser foram co-escritas com o clássico lendário Leme Killmeister. O cara ali, né? Vocal, figura icônica do rock'n'roll e frontman do Motorhead. Então aí, né? Poxa vida. Motorhead é uma banda que eu posso falar mais no canal. Por sinal, tem um disco deles que é um dos meus favoritos de todos os tempos. Foi muito formativo aí também na minha criação guitarrística e musical. E também mostra um Leme mais produzido, mais sensível. Quem diria, né? Um disco sensível do Motorhead, né? Não vou deixar as pessoas no suspense, mas é o Overnight Sensation. É a primeira vez que o Leme tentou ser mais comercial. Pra mim, funcionou muito bem. É um baita disco. Tem violão, né? Tem uma produção muito elevada comparado às coisas que o Motorhead fazia quando era mais underground. Mas aí, né? Saiu um pouco daquilo que a gente conhece, o Leme. É um disco pesado. É um disco muito bom. E não deixa de ser Motorhead, né? Quando eu falo um Leme mais produzido, também a gente não tá exagerando, né? Continua Motorhead, continua pesado. Continua quebradeira. Continua sons de balançar a cabeça e meter a milhão no som. Tomando uma cerveja Viking. Mas, né? É um, com certeza, é um Motorhead mais produzido. Que não agradou muitas pessoas ali. Mas, pra mim, é um baita disco. Então, fica mais do que recomendado. Overnight Sensation. Mas, hoje, estamos falando de Ozzy Osbourne com No More Tears. Grande disco, né? Abordamos semana passada. Vamos abordar hoje de novo. Porque essa é uma das grandes baladas da carreira do Ozzy Osbourne, né? No More Tears teve a música No More Tears. Que é uma das grandes músicas da carreira do cara. E Mama and Coming Home é uma das grandes baladas, né? No More Tears tem Road to Nowhere, Time After Time e Mama and Coming Home. Então, são três baladas que são excelentes as três. E, pra um roqueiro que não gosta de baladas, ter um disco de rock que é excelente. E que, na hora que ele fica um pouquinho mais calmo, ter três baladas excelentes é fantástico, né? E eu acho que, lá nos tempos... Pra mim, isso sempre acontece. Uma coisa que eu analiso na música. Eu já tô perdendo a voz até. Esse já é o terceiro vídeo que eu gravo hoje. Mas o que acontece, assim, na minha análise é que, geralmente, quando as bandas fazem sucesso com alguma balada, elas sempre tentam repetir esse sucesso. E elas acabam caindo num ciclo de que todo disco tem que ter uma balada pra tentar alcançar o sucesso daquela que teve muita fama, né? E aí, isso acaba criando músicas derivadas ou músicas que não são tão legais. E o Ozzy, como ele teve lá no Black Sabbath, ele teve a clássica Changes, a gente vê que ele, pelo resto da carreira, também tentou recuperar esse sucesso com baladas. Então, não é estranho, nas músicas e nos discos do Ozzy, ter músicas mais lentas. Mas eu acho que, com Mama e Coming Home, ele acertou em cheio. E essa aqui é um clássico dos clássicos. É mais lenta, ao mesmo tempo que ela tem muito embalo. Ela tem peso, né? E ela tem uma mensagem muito legal. Então, eu acho que é um dos grandes clássicos do Ozzy, que até um fã de rock que não gosta de balada, consegue curtir um som tão bom quanto esse. Vamos ver a letra dele, que é muito legal. E a letra aí, né? Foi escrita pelo Sr. Leme. Então, também muito interessante. Uma parceria que a gente também não esperava, que era o Leme escrevendo balada. Mas vamos analisar hoje, então. Mama, I'm Coming Home. O que a gente pode começar falando é que o apelido Mama não é de mamãe, né? Mas Mama, pra quem cresceu nos anos 70, então clássico do Ozzy também, Mama é um apelido carinhoso pra esposa, namorada, né? Então, a mulher aí, significativa na vida do cara, mas não tem a ver com a mãe dele, né? Então, Mama, I'm Coming Home, ele não tá voltando pra casa da mãe dele. Ele tá voltando pra casa da esposa, que no caso desse som, era Sharon Osbourne, que nesse momento aqui, endireitou o Ozzy, né? Botou ele na linha e mandou ele gravar o No More Tears e deu muito certo. Então, fale o que quiser da senhora Sharon Osbourne. A gente sabe aí que ela não é uma senhora fácil de lidar, né? Porque ela era filha de empresário também, né? Ela era filho de empresário, de produtora, de gravadora. Então, ela já tava nesse meio, cresceu nesse meio. Ela é uma pinta aí que não dá pra mexer com ela, porque ela é raivosa. Mas, quando o assunto é música e puliu um talento, ela manja muito bem. E foi o que ela fez com o próprio marido, o senhor Ozzy Osbourne, né? Então, Mama, I'm Coming Home, era o Ozzy no final de uma turnê, dizendo, olha, essa mais uma turnê se encerrou e agora estou voltando pra casa pra minha esposa, né? E aí ele diz... Fantástico, né? Fantástica essa música, fantástica assim. Pra quem cresceu nessa época, pra quem curte No More Tears e pra quem curte Ozzy, esse som aí é demais, né? Então, os tempos mudaram e os tempos estão estranhos. Eu concordo, Ozzy. Ele escreveu isso em 90, mas, né? 90, 91 ali. Mas eu concordo que os tempos de hoje estão estranhos, né? Here I come, but I ain't the same, né? Então, aqui vou eu, mas eu não sou mais o mesmo, né? Mama, I'm Coming Home. Mamãe, mamãe, mamãe não, né? Vamos deixar mama. Não vou traduzir como mamãe pra não confundir o sentido, né? Mas vamos traduzir mama, eu estou voltando pra casa, né? Então, minha querida aí, minha esposa, pessoa que eu amo, estou voltando, né? Ou seja, no final de cada turnê, ele já passou por tantas coisas que ele acaba aí voltando como uma pessoa diferente, né? Times gone by seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm Coming Home, né? Então, o tempo se foi e parece ser que você poderia ter sido uma melhor amiga para mim. Mamãe, eu estou voltando pra casa. Mama, eu estou voltando pra casa, né? Aqui, então, ele está dizendo assim, né? Que ele não está falando dela, ele está falando do tempo, né? O tempo se foi e parece ser que ele poderia ter sido um melhor amigo pra ele. Então, né? Aí a gente vê hoje, né? Se bem que é o quê, né? Já até me enrolei aqui, mas o que acontece? Muitos pensamentos ao mesmo tempo. Mas o Ozzy não pode reclamar que o tempo não foi generoso com ele, né? O cara está aí com os seus... O Ozzy deve ter o quê? Uns 80 anos hoje, por aí? Ou está chegando perto dos 80? Agora que começou a aparecer algumas coisas na vida do cara, pô, o cara viveu muito tempo abusando tudo que podia, pulando, se jogando, se quebrando, brigando, abusando, utilizando, injetando, cheirando, fazendo tudo o que ele pôde e não pôde, né? Tudo o que seria o limite para um ser humano normal, ele fez lá nos anos 70. Então, o tempo foi muito generoso com o Ozzy, né? E ele está dizendo que está voltando pra casa, né? You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotize. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. Então, você me aceitou, você me acolheu, né? Took me in, é acolher. And you drove me out. E você me mandou embora, me expulsou de casa, né? Yeah, you had me hypnotize. Então, você me tinha hipnotizado. Lost and found and turned around, né? Achado e perdido, ou perdido e achado, e eu fui revirado pelo fogo nos seus olhos. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home, né? Então, você me fez chorar, você me disse mentiras, mas eu não consigo dizer adeus. Mama, estou voltando pra casa. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, but it's been so long. Mama... Até eu parar de cantar, né? Chega. Eu poderia estar certo, eu poderia estar errado, mas dói demais, porque faz muito tempo. Mamãe, estou voltando pra casa. Selfish love, yeah, we're both alone. The ride before the fall. But I'm gonna take this heart of stone. I've just got to have it all. Então, amor aí... Selfish é algo que é egoísta. Amor egoísta, nós dois estamos sozinhos, né? The ride before the fall. Então, curioso essa letra, porque ela meio que prevê o futuro, né? O ride, né? A cavalgada antes da queda, né? Ride. Mas ride também pode ser, né? Andar, dirigir, cavalgar. E o Oz aí, documentadamente, caiu num acidente de quadriciclo e quebrou as costas, né? Então, ele dizendo aí que o tempo não foi bom com ele, né? Que ele estava aí na cavalgada, na carona, na andada, na dirigida antes de cair, né? Da queda. Não deixa de ser premonitória essa letra, né? But I'm gonna take this heart of stone. I've just got to have it all, né? Mas eu vou pegar este coração de pedra e eu tenho que ter tudo, né? Mas isso aí também é uma coisa do Ozzy que acabou atrapalhando a vida dele porque ele teve uma relação com a Cheryl Osborne aí muito traumática, né? Muito abusiva também. Essa palavra hoje tá muito usada, assim, mas eles realmente brigavam em público, eles se espancavam, né? Então, tinha umas coisas muito extremas porque também são pessoas que vêm aí de backgrounds também muito extremos, né? Eu não sei se a Cheryl, né? Vem de família boa e tal, mas isso não quer dizer que ela também não deve ter tido aí uma criação rígida. Pelo jeito que ela é, dá pra notar que eu acho que ela teve muita rigidez na criação. E aí ela acabou se relacionando com o Ozzy, que é um cara que não teve rigidez nenhuma, né? O Ozzy era completamente maluco, completamente desregrado. E aí eles acabaram se encontrando, mas se encontraram muito jovens quando seus traumas não estavam tratados. E aí isso acabou criando nessa explosividade toda que eles acabaram demonstrando durante a vida inteira, né? Pra quem acompanha sabe que os dois não são fáceis, né? I've seen your face a hundred times every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah, cause mama, mama I'm coming home, né? Então, eu vi o seu rosto centenas de vezes todos os dias que estávamos separados. Eu não me importo com o pôr do sol, né? Com a luz do sol, né? É sunshine, né? Sunshine é a luz solar, assim, né? Com o aquecimento, o calor do sol, né? Pode ser tudo isso, assim, né? É, aqui eu acho que ele está dizendo, ele está indo para casa porque ele sentiu muita falta dela, né? E eu acho que o sunshine pode ser essa ideia também de os lugares que ele viajava, né? Porque as bandas viajavam para lugares que eram muito ensolarados, tropicais. Então, eles tinham a oportunidade por causa da vida de músico conseguir tocar em lugares que eram muito bonitos, muito belos e que a princípio a pessoa poderia aproveitar, né? Então, ter um dia ensolarado, né? Pode ser isso também, essa ideia mais de alegria, de prosperidade, né? Então, o dia ensolarado, ele traz todas essas coisas positivas que ele poderia estar aproveitando já que a música levou ele a esses lugares e a esses momentos, né? Breves momentos de quietude que os músicos descansam e poderiam aproveitar o sol, mas ele sente tanta falta dele que ele diz, não, isso não importa, eu prefiro ir para casa. Eu acho que o brilho do sol também pode remeter a ele estar brilhando, né? Na turnê, um músico que está em turnê, principalmente um músico como Ozzy, né? Uma turnê bem-sucedida, ela traz esse brilho, entre aspas, né? Porque o artista está brilhando, ele está numa posição em que ele está ensolarado, pode ser, né? Então, ele está dizendo assim, ele está no auge de todas as coisas criativas e profissionais que ele tem, mas no fundo ele está sentindo falta da Sharon Osbourne, né? E aí não tem mais nada da música que você repete, né? Mas tem aquela parte final fantástica e eu acho que isso aí permeia no disco inteiro, né? Que é aquele coral de vozes dizendo Então, tem aquela... É um disco que ele tem várias marcantes, assim, várias marcas da carreira do Ozzy, assim, né? Porque tem riffs muito clássicos de guitarra, tem riffs que remetem ao passado, mas ao mesmo tempo tem uma modernidade, assim, tem riffs que... Tem coisas nesse disco que remetem aos anos 70, tem coisas que remetem à carreira do Ozzy nos anos 80, né? Mas aqui a gente já está entrando nos anos 90 com uma diferença no jeito de fazer música, assim, Então, já é um disco mais sério, né? Então, o Grunge só ia se estabelecer lá por 94, né? 95 como algo mainstream, mas o Ozzy já estava, né? Por uma visão, talvez, da Sharon Osbourne, mas por talvez até um golpe de sorte, né? Um brilho de luz, se quiser, da vida. Ele já estava preparado para os anos 90 quase que sem saber, ou talvez por uma jogada muito inteligente da Sharon de ter previsto que esse colorido e esses monstros que o Ozzy se vestia nos anos 80 não iam durar. Então, o Ozzy assumiu uma posição mais séria no início dos anos 90, já preparou ele para aquela mudança brusca que ia ter na indústria lá em 94, 95, assim. Então, tem essas coisas que acontecem na vida que é um timing muito preciso, muito perfeito, e o Ozzy, graças a Deus aí, nós como fãs, temos um disco excelente para escutar e é um disco que também ajudou a revitalizar a carreira do Ozzy e preparou ele para as décadas seguintes, né? Que até hoje, um show de Ozzy Osbourne tem que ter alguma música do No More Tears. Então, essa foi Mama Coming Home do Ozzy Osbourne, música excelente, de um artista excelente, de um disco fantástico. Tenho entendimento melhor dessa letra ou quer pedir um som para o próximo episódio? Deixe embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões. Música 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 Legenda Adriana Zanotto